E hoje foi muito bom o estudo que foi um tempo de idolatria E aí para finalizar o estudo bíblico nós fizemos umas questões Perguntando para os jovens e para quem estava participando do estudo bíblico Foi muito proveitoso, creio que muitos aprenderam Eu aprendi muito também Pois aquele que também passa o ensinamento aprende para primeiro passar E a partir do momento que eu aprendi a incentivar os irmãos Levei um prêmio simbólico para quem recebe as questões As perguntas sobre o conteúdo que era a idolatria E um jovem ganhou acertando 11 questões Deu 25 questões Então foi muito proveitoso saber E além disso o interesse de uma irmã Esposo do Diácono Jonas Que também é da mesma casa de oração E ela fez uma pergunta sobre a trindade E foi muito boa a pergunta Foi muito bom responder Porque isso engrandece mais e mais a obra de Deus E faz com que a pessoa se aproxime mais e mais da palavra do Senhor E conheça mais e mais do nosso Senhor Salvador E também deixa um testemunho aqui rápido, meus irmãos Eu, meu irmão Luciano aqui Já fui ateu E eu passei muito, muito tempo Irado contra Deus Pecando contra Deus Eu fiquei praticamente uns dois anos e meio Sendo ateu Antes de realmente aceitar Cristo como o meu único Salvador E em todo momento que eu passei como ateu Muitos me convidaram para ir para cultos Ir para a igreja E uma coisa eu notei Desde o momento em que eu Era ateu até o momento em que eu me converti Que ser crente, ser cristão Não é um status Não é Não é algo que fala assim Ah, só vestir uma roupa Uma roupa decente Não é só É Andar com a bíblia debaixo do braço É viver É saber o que é O verdadeiro evangelho Pois Todos os que me convidaram Todos os que faziam convites para mim Para ir para a igreja E se voltar a Deus Quando eu dizia que era ateu Eles Em vez de me tratar com amor E falar algo de Deus Para tentar me convencer Eu fui totalmente ao contrário Então, irmãos É Eu aceitei a Jesus Foi me revelar Foi revelado a minha vida Num culto que eu fui Por uma existência de um rapaz No nome de Deus E ele me levou Eu fui lá para o culto Daí uma missionária Foi usada para falar Revelou toda a minha vida Parte da minha vida Coisas que nem a pessoa que estava comigo Que namorava comigo na época Sabia E foi o momento que eu senti Jesus agindo na minha vida Foi o momento da libertação Na hora que as correntes caíram Pela primeira vez A corrente da servidão do diabo Para o diabo Porque Eu servia o diabo Ao momento que eu vivia em pecado E Jesus foi me libertando Quebrando a marra do inimigo Que era de incredulidade Aí irmãos Hoje Eu estou aqui Batizado Há anos já Sendo crente Vivendo o evangelho de Deus Agora Os irmãos Oraram aí E eu tenho a grande honra De Estar Recebendo o ministério De cooperador de jovens E a grande importância Que é isso Porque é É no início da nossa juventude Que mais A revolta de Deus vem Mais a revolta que a gente tem Contra Deus vem E estar à frente Dessa obra E fazer com que os irmãos Os pequenos Os jovens Se voltem a Deus Permaneçam Insistam E creiam que Deus é o único salvador E que nada nesse mundo importa É maravilhoso Eu agradeço a oportunidade De Deus De ter me dado Todas as bênçãos Que já me deu As provas As lutas E os livramentos E só mostrar a gratidão Que eu tenho a Deus Por tudo E mesmo assim Nada Nada seria Nada de tudo Que eu faça É o suficiente Para agradecer a Deus Porque só Deus Sofrer muito sofrimento Muita batalha É o inimigo Que tenta fazer Mas a gente tem que saber Que Deus É a nossa meta Jesus é a nossa meta Chegar aos pés de Deus E louvar o nome dele Nos céus Eternamente Irmãos Essa é a testemunha Que eu deixo hoje Para os irmãos Deus seja louvado Que eu deixo hoje Eternamente Eu deixo hoje Eu deixo hoje Eternamente Eu deixo hoje Eu deixo hoje Eternamente